E aí, tudo beleza? Hoje não adianta pra mais um vídeo de Minecraft, horas, palma e a varita! Oi! Oi! O que que é isso, meu? Meu! O que que foi isso? Que, meu? O que que foi isso? Deixa eu pegar meus itens de volta, né? Como a gente ia dizendo, né, Dudu? Como a gente ia dizendo... E aí, Dudu, vamos logo, antes que dê ruim de novo? Antes que essas formigas saiam da... Pai, aperta o botão direito nessa formiga com nada na mão. Gente, olha aí a nova dimensão onde tem as vacas e as... Pai, olha pra trás, olha o tamanho dessa árvore. Não, pra trás. Meu, o que é isso? Isso é uma árvore! Aqui, pai, nós temos aqui vacas que dão maçã de ouro. Vem que, vem que, vaquinha, eu quero maçã. Vaquinha. A vaquinha tá te batendo? Não, foi você que me bateu. Aê, pronto. Aí. Peraí, que tá sem som aqui, deixa eu... Claro, o master volume tava no 3, né? Pronto, agora tá com som, ó. Vem que, vaquinha, eu quero maçãzinha. Aqui, papai. Vamos te pedir. Eu quero maçãzinha. Todas as maçãs de ouro aí, eu tenho 5. Pronto. Boa, beleza. Agora... Você não pegou. Aê. Agora eu peguei. Agora a gente vai fazer o básico do básico. A gente vai fazer uma crafting table. Eu vou limpar meu inventário primeiro, porque eu tenho muita coisa ruim aqui, sabe? Eu vou fazer um buraquinho no chão. Enquanto o Dudu limpa o inventário dele, a galera podia ir dando like no vídeo, quem ainda não deu, né? Isso mesmo. Tem, gente, pra abençoar a gente. E a gente vai ficar muito feliz. Nós vamos trazer muitos outros vídeos da nossa série, né, Dudu? Isso. Ei, eu não tinha muita coisa pra limpar, não. Não? Pera aí. Agora que eu fiz uma crafting table, eu vou fazer uma picareta de ferro. Beleza, Dudu. Porque aqui, pai, tem chance de, em cima dessas árvores, ter ou um bloco de diamante ou outro bloco, sabia? Que? Bloco de diamante em cima da árvore? Aham, pega essa picareta que era a minha antes, ó. Aí, ó. Uma picareta de pedra. Por que você precisa de picareta? Por que você não faz com nenhuma? Olha aqui, uma colorida. Que legal. Olha que... E se a gente clicar nela? Não, pai, eu não vou fazer isso agora. A gente não tá forte o suficiente pra ir pra lá, ok? Meu... Ah, olha a outra ali. Tem formiga pra todo lado. Aham. Ó, pai, vem cá. Eu vou fazer uma fornalha. Daí a gente pode derreter os meus ferros e fazer carninha pra nós comer. Beleza, perfeito, Dudu. Só que a gente precisaria de carvão. Aqui do lado tem uma ravina. Calma aí, deixa eu criar um waypoint aqui. A gente vai ter que ir atrás de carvão, então. Enquanto isso, Dudu, o Biano fica como? Temporária. Passeiro. Pronto, salvei. Casa temporária. Qualquer coisa, eu só dou TP aqui. Agora eu vou ir nessa ravina aqui, pai, porque parece que... Eu pensei que era uma ravina, mãe. Você foi enganado. Mas aqui tem uma caverna, pelo menos. Vou pegar... Olha, outro bichinho. Vem aqui, bichinho. Eu quero você. Na verdade, o ferro não vai ser muito bom por enquanto, né, gente? Que barulho é esse, pai? Você ouviu também? Dudu! O quê? Tem alguém aqui? Quem? Chega aí. Como é, mãe? Cadê tu? Tem uma menina aqui, Dudu. Ah, que susto. Eu pensei que era o Herobrine, mãe. Não, se fosse o Herobrine, eu saberia. Quem que é essa menina? Ah, são os NPCs do jogo. São as namoradas, vamos dizer assim. Dá pra conseguir ela. Conseguir namorada? Como assim? E se você... Pai, olha que engraçado quando você bate nela. Eu não posso conseguir namorada. Eu já tenho namorada. Ah, é muito bom. O quê? É muito bom. Au! O quê? Para de bater na menina, Dudu. Au! Ui! Ui! O quê? Au! 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 Tá, eu vou pegar maçã. Eu já peguei bastante maçã e já ajudou muito. Vamos ir lá na minha... Eu quero mais. Vamos lá na casa temporária. Eu quero mais maçã. Mais maçã. Nossa, quanto maçã você quer? Eu gosto de maçãs. Aqui, carvão. Coloquei. Agora... Eita, pai, tá ficando anoitecendo. Carvão? Como que você conseguiu carvão? Eu achei uma caverna aqui pertinho. Aqui, papai. Olha aqui. Aqui foi nessa caverna que eu consegui. Eu minerei um pouquinho de ferro e aqui eu achei carvão. Tá, Dudu, só tem um problema. Tá anoitecendo. A gente precisa de uma casa. Pai, a gente precisa de uma casa. Sabe qual que é o bom daqui, pai? Aqui não tem muito monstro. Sério? Isso é muito bom. Aham. O daqui é o paraíso, então. Nós estamos no paraíso. Vamos ver se o bug funciona ainda? Ó, pai. Tinha um bug que... Se você quebrar uma dessas madeiras aqui, vai cair tudo de uma vez só, sabia? Que? Vem aqui. Vamos ver se tá funcionando o bug. Imagina que legal que ia ser. Eu preciso comer. É essa madeira aqui. Eu tenho que quebrar bem aqui embaixo. Eu consegui. Consegui. It's raining madeira. I don't know the sky. Ô, pai. Eu vou de madeira. Você pode pegar um pouquinho de carvão pra mim poder fazer umas tochas? Como que eu vou pegar carvão nessa escuridão? Eu te dei uma picareta, não lembra? Tá, mas... Tá de noite. E como... O quê? Ah, não. Você vai ter que ir comigo. Eu não vou sozinho, não. Ok. Então vem, papai. Eu não vou sozinho. Tem uns bichinhos que eles são coloridos aqui, ó. Tá vendo esses bichinhos? Ai, que legal. Eles ficam piscando. Olha que bonitinho. Oi. É vagalume. É vagalume. Eu tinha esquecido. Oi, vagalume. Tudo bem. Vai cá, pai. Aqui. Achei carvão. Se fosse no mapa normal, a essa hora... Nossa, tinha um bilhão de monstros aqui. Já tinha zumbi em cima da gente aqui. Aham. A gente não tira dano um do outro? Não. Ô, tiramos. Deixa eu testar. Tiramos. Ai, doeu. Ô, pai. Eu tô com mais de um... Nossa. Eu tô com mais de um, dois, três, quatro, cinco, cinco packs de madeira, pai. Meu amigo. E sabe como é isso? Só pegando aquela... Aquela árvore. Aquela árvore gigante lá. Aham. Agora já dá pra gente eliminar a nossa casinha, pai. Que a gente vai fazer uma casinha aqui. Ai, que bonitinho. Ah, pai. Melhor não. Sabe por quê? Por quê? Porque era bom a gente fazer uma casa lá onde a gente spawna. O que você acha? Vamos pra lá, então. Primeiro só vamos conseguir algumas coisas em cima dessas árvores. Ok, pai? Tá, pode ser, mas vamos dormir, porque de noite a gente dorme, de dia a gente trabalha. Isso mesmo. Por onde que a gente começa? Vamos subir em árvores, desbravar esse novo mundo desconhecido. Aqui, ó. Eu acho que aqui em cima já tem um diamante, hein, pai? Sério? Vamos ver? Ah, não. A gente vai levar sorte de já conseguir diamante, será? Será, meu? Será? Deixa eu pegar aqui, colocar umas madeirinhas pra gente poder... Aí, boa. Pronto. Assim, vai. Ah! Peraí. Vai, eu vou fazer um machadinho, eu vou fazer um kitzinho de pedra. É, melhor. Verdade. Eu vou pegar um pouquinho de pedra também. Comer. Tem que fazer um kit exploradores. Aham. Agora eu vou pegar um pouquinho de pedra. Nossa, pai, você não sabe a sorte que eu levei. Eu já achei ferro. Já? Aham, eu dei dois passos e já achei. Meu amigo, aí é bonito. Peraí. O que é? Você tá mandando uma vaca? Peraí. O que é? É que alguma coisa fez barulhinho aqui, sabe? De minério, mas acho que era carvão. Ah, eu também acho. Encontrei carvão. Deixa eu comer um pouquinho de maçã, né, pai? Porque maçã faz bem pra saúde. Maçã é bom. Nós pegamos bastante maçãs. Que maravilha. Eu amei esse lugar. Tem comida farta. Isso aqui não é o paraíso, não? É, eu acho que esse é o paraíso, porque não tem muito bicho. Gostei desse lugar. Segura a carninha aí, pai. Joga. Joguei. Segurou? Aê. Obrigado. Eu tava com fome. Como que você adivinhou? Ei, eu preciso de tochas. Você tem que me ensinar a fazer tochas. Ô, pai, pra fazer tochas é muito simples. Você precisa de carvão e um stick. O stick é aquele palitinho, né? Isso. Só que primeiro você vai ter que sair daí. Calma aí, que eu tô arrumando o meu inventário aqui pra mim poder usar minhas predas. Joguei umas terras pra você poder subir. Aê, boa, garoto. Tô subindo. Boa. Pega mais aí. Pronto. Oi, Dudu. Tudo bem? Aqui, papai. Vem comigo. Calma aí. Meu Deus. Quando que eu vou perder esse costume de apertar Q pra querer equipar? Eu acabo dropando minhas coisas. Eu fui apertar Q pra ver o que acontece e agora eu lembrei que apertando Q você dropa isso. Você dropa. Meu, toda hora eu tenho mania de apertar o Q. Já dá pra fazer um kitzinho de ferro, já vai ajudar. Como que eu faço pra fazer a tocha? Eu uso a craft table pra fazer ou não? Não, precisa. Você só usa se você quiser mesmo. Ah, eu só aperto a letra E, né? Isso. Daí você precisa colocar um stick embaixo e colocar um... Mas eu não tenho stick. Como que eu faço stick? Você precisa colocar duas madeiras, uma em cima da outra. Daí você vai fazer quatro sticks. Olha, cara, eu tô ficando emocionado, sério. O que foi? Eu tô ficando emocionado. O que foi? Eu tô jogando Minecraft. E agora? É um stick e o que mais pra fazer a tocha? É um stick, daí você coloca o carvão em cima. Uou, eu tô me sentindo poderoso. Aí, pai, eu te dei uma picareta de ferro e um machado de ferro. Ah, já dá pra fazer a sua espada de flor, que a gente não conseguiu fazer no vídeo anterior. Minha espada de flor, eu sempre quis ela. Aqui tem um monte de flor, ó. Um monte de flor vermelha, pega tudo. Aí, pai, pronto. Peguei um monte de flor vermelha, daí já dá pra fazer até espadinha. Daí, você já consegue matar essas vacas que você tava matando. Hit kill. Eu tenho uma batata, Dudu. Opa, hit kill é bom. Aham. Aqui, ó. Pega a minha. Vou fazer outra pra mim. Vai. Come. Dudu, eu tenho batata, Dudu. Como assim, pai? Você não tá me entendendo, meu filho? Eu tenho batata. Quê? Vamos ver se tem alguma coisa. Eu tô vendo. Tem um diamante em cima dessa árvore. Ah, não. Você tá zoando. Você tá zoando que tem diamante ali. Dudu, a gente vai pegar esse diamante, mas vai ser no próximo episódio. Isso mesmo. Gente, tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Clica em um deles que eu acho que vocês vão gostar. Esse vai acabando por aqui, mas logo, logo vem novos episódios, né, Dudu? Aham. Tchau, gente. Fiquem com Deus, galera. Uhul.